Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Dá uns, dá uns, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Tenta, 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 tenta Dá uns dois e senta Qualquer xeré que é válida depois da meia noite Importante é tá lavada com sabonetinho doido Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Dublante de maçã, essência de menta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Qualquer xeré que é válida depois da meia noite Importante é tá lavada com sabonetinho doido Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo E é de jeitozinho E é de jeitozinho E é de jeitozinho Relatado atuaria fô Rota por baria, rota por baria, rota por baria